É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já foi embora Quando olhar pra trás já foi embora Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Por que que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus Se você traiu nada a ver com a morada Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Obrigado pela sinceridade Com a prestação Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Eu acho um carudo Quem fez essa música Se o livro é bom, acontece isso comigo Só nesse compositor Vem coragem Se o homem me trair Não me conta nada Pelo amor de Deus Eu nunca te sabia Se me trair eu descubro Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a doidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Desci não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar E esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Desci não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar E a partir de agora eu tô solteiro Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar E esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh 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 Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu negaria Se alguém passar por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito, isso é preconceito Viveu tanto desprezo, que até Deus duvida Que chora lá de cima, era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim, em troca de calçada Só que amada é muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim, em troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim, em troca de calçada Só que amada é muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim, em troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim, em troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua Minha mão já não tá mais na sua Minha mão já não tá mais na sua money Parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender People Estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher supera De mulher pra mulher supera É bom nós Como é que eu supero vocês? Só mais sé Pra você Pra você isso é amor Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher supera Exagerado sim Sou mais você Sou mais você que eu sobrevivo De olhar De olhar E alguns abraços Mas você Mas você sumiu Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de mulher supera E agora de quem é a culpa A culpa é sua A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar Por isso é sua por ter esse sorriso Mas me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Nosso amor envelheceu Tá resmungando pelos cantos Já tô com vergonha de nós Vejo a cara que estamos olhando Sentindo pena Sentindo pena De um casal que já foi tão bonito Não consegue mais Não consegue mais andar sozinho E a bengala é o costume E a bengala é o costume entre os dois Nem pintando os cabelos brancos Nem pintando os cabelos brancos Ele envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos brancos Ele fica novo Sentindo pena De um casal que já foi tão bonito Não consegue mais andar sozinho E a bengala é o costume entre os dois Não vá dizer que eu não falei depois Envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Nem pintando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos brancos Ele fica novo Envelheceu 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 Essa é boa pra caramba Essa é a minha predileta das inéditas Meus passos seguem um destino traçado Nesse momento Uma vida Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Te espero Te espero Uma vida mais Eu espero Eu espero Eu ainda me encontro No mesmo lugar E se você quiser E se você quiser Te espero E se você quiser Te espero Uma vida mais Uma vida mais No mesmo lugar E se você quiser Se você quiser Te espero Te espero Te espero Te espero E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Hoje não tem hora De ir embora Hoje ele Vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo Se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Eu nem conheço ela Mas me sinto fofada E aí, infiel Bem pior que eu Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você E não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você E não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder É Já tá ficando chato, né? A encheção de saco por você Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim Doer-se em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já passou E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh O, oh, 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 oh Oh, 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 oh Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu negaria Se alguém passar por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida Que chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim E toca de calçada Só que a mal dá muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Santo 15, milho e sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida Que o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim E toca de calçada Só que a mal dá muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Santo 15, milho e sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Amarilha, né? Não Quem que você escolheu essa música, Amarilha? Pelo amor de Deus Se você traiu nada a ver com a morada Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você lê isso, vai Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Obrigada pela sinceridade Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E a contou Mas tá sujeito a solitar É Eu acho um carudo Quem fez essa música Hoje o livro é bom Acontecer isso comigo Coração bandido Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Tá doido Aô, paixão O bom dessa vida é sofrer Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me vê de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me vê de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez você foi me trair Agora arrependido Agora arrependido quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci não acredito mais em conto de vada Não adianta Não adianta vir com baixaria Correu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô porteiro Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com baixaria Morreu Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Isso não aprende mesmo é Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher De mulher pra mulher superar É É Nós Como é que eu supero vocês Já passei Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher superar De mulher pra mulher superar Superar Se ele não te quer Se ele não te quer Superar De mulher pra mulher Superar Exagerado Exagerado sim Sou mais você Que eu Sobrevivo De olhares E alguns abraços Que me deu O que vai ser de mim O meu assunto Que não muda Minha cabeça Não ajuda Loucura Tortura E que se dane A minha postura Se eu mudei Você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua Por ter esse sorriso Por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não fiz Não fiz a que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fiz a que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Mas Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua A culpa é sua Por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não fiz Não fiz a que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fiz Não fiz a que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Nosso amor envelheceu Tá resmungando pelos cantos Já tô com vergonha de nós Vejo a cara que estamos olhando Sentindo pena De um casal que já foi tão bonito Não consegue mais andar sozinho E a bengala é o costume Entre os dois Não vá dizer Que eu não falei depois Se envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa De ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos Brancos Envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa De ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos Brancos Ele fica novo Sentindo Sentindo pena De um casal que já foi tão bonito Não consegue Não consegue mais Andar sozinho E a bengala é o costume Entre os dois Não vá dizer Não vá dizer Que eu não falei depois Se envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa De ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos Brancos Ele envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa De ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos Brancos Ele fica novo Envelheceu 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 Essa é boa pra caramba Essa é a minha predileta Das inéditas Oh, vontade Maraísa Agora é hora que eu brinco Meus passos seguem um destino traçado Nesse momento Nesse momento estão Desacelerados Na espera que alcance o meu caminho Pensei que fosse nosso Eu pensei Espero Espero mais um dia Espero mais um dia Ou quem sabe um vez Espero mais um dia Uma vida talvez Talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar E se você quiser Te espero Uma vida a mais Eu espero Eu espero Eu espero No mesmo sentido Te vejo comigo Outra vez Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida Uma vida talvez Eu ainda Me encontro No mesmo lugar E se você quiser Te espero Uma vida a mais O que você acha disso, Maiara? Conta pra gente Marília, eu acho assim, ó E vai valer a penetrar o que eu sei A recompensa que eu sempre sonhei Cada minuto sinto que é mais real Ganhar seu beijo É o meu desejo Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda Me encontro No mesmo lugar Se você quiser Te espero Uma vida a mais Uma vida a mais Uma vida a mais Muito obrigado, Junior, Camper e Marcinho Por essas produções Uma vida a mais Lindo demais, viu? Vocês arrasaram Parabéns Uma vida a mais Uma vida a mais Uma vida a mais Amor, lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai ficar Com certeza ele vai atrás Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio O seu prêmio que não vale nada O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E ei, vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar E ei, 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 eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E ei, 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 Infiel Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela, mas me sinto fofada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Eu quero ouvir assim Bem pior que eu Que não deixa ela Bem pior que eu Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Já você Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Bem pior que eu Você Você Que não deixa de viver Que não deixa ela e nem deixa de viver É Já tá ficando chato, né A encheção de saco, pois é A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu negaria Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida A amores de quinta É claro que ela já sonhou É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem A prova d'água De você viver assim E troca de calçada Só que a mão dá muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida Que o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem A prova d'água De você viver assim E troca de calçada Só que a mão dá muito mais Mais do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava Agora vamos já de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus Se você traiu Nada a ver com a morada Não conta com ele não, gente Olha a letra dessa música Você lê isso, né? Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Que ingênuo Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também Que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão é só obsessão No fim No fim No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solitário Eu acho um carudo Coração ingênuo Coração ingênuo Dizer também que eu te amo Dizer também que eu te amo Coração ingênuo Compensa não Compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solitão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheço Onde eu desconheci você Agora é só pra dormir mesmo Agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Um simples passageiro Onde eu desconheço Onde eu desconheci você Olha só pra dormir mesmo Olha o que me fez Você foi me trair Agora é só pra dormir mesmo Agora arrependido Agora arrependido quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci e não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci e não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Me cansei da brincadeira Me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera Supera De mulher pra mulher Supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Exagerado Exagerado Com os abraços Com os abraços que me deu É tipo um vício É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Só isso Só isso Não fiz a que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fiz a que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não fiz a que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fiz a que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Nosso amor envelheceu Tá resmungando pelos campos Já tô com vergonha de nós Veja a cara que estamos olhando Sentindo pena De um casal que já foi tão bonito Não consegue mais andar sozinho E a bengala é o costume E a bengala é o costume entre os dois Não vá dizer Que eu não falei depois Se envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos trancos Ele envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos trancos Ele fica novo Sentindo pena De um casal que já foi tão bonito Não consegue mais andar sozinho E a bengala é o costume entre os dois Não vá dizer Que eu não falei depois Envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos trancos Ele envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos trancos Ele fica novo Envelheceu 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 Essa é boa pra caramba Essa é a minha predileta das inéditas Meus passos seguem um destino traçado Nesse momento Nesse momento estão desacelerados Na espera que alcance o meu caminho Pensei Pensei que fosse nosso Eu pensei Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Te espero Uma vida a mais Eu espero Eu espero Nada Às vezes sinto Sua falta Mas sei Que estou na direção Correta Eu sei Pressentimentos Talvez sexto sentido Te vejo comigo Outra vez Outra vez Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar E se você quiser Te espero Uma vida a mais O que você acha disso, Maiara? Conta pra gente Marília, eu acho assim, ó E vai valer a penetrar o que eu sei A recompensa que eu sempre sonhei Cada minuto Cada minuto sinto Que é mais real Ganhar seu beijo É o meu desejo Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida a mais Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Te espero Uma vida a mais Muito obrigado Muito obrigado, Junior Campo e Marcinho Por essas produções Lindo demais Maravilhoso Vocês arrasaram Parabéns Uma vida a mais No começo No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi Se envolvendo Perbendo Perbendo o medo Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração Não tá mais aceitando Só metade E do seu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir Seu corpo É sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir Seu corpo É sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra E a gente foi Se envolvendo Perbendo o medo Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração Não tá mais aceitando Só metade Do seu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir Seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir Seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra É uma ciumeira É uma ciumeira Hoje Hoje não tem hora De ir embora Hoje Que ele vai ficar No momento Deve estar feliz Se achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza Ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa Sem rumo E você é a única opção E agora Será que aguenta A barra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa Não é minha O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda Saiu chorando Essa competição Por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora Vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E ele infiel Eu quero ver você morar Num hotel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição E ele infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda Saiu chorando Essa competição Por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai culpar Um traidor Me faça esse favor E ele infiel Eu quero ver você morar Num hotel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição E ele infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar E ele infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar E ele infiel Mente Que vai dar uma volta E vem me ver Entre Uma briga e outra de vocês Eu Nem conheço ela Mas me sinto fofada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mais falar o sim Eu quero ouvir assim Vem pior que eu Vem pior que eu Que não deixa ela Vem pior que eu Vem pior que eu Vem pior que eu Desconta sua raiva em duas horas de prazer Vem pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de viver Vem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Vem pior que eu Vem pior que eu Vem pior que eu Vem pior que eu Você Que não deixa ela Nem duas horas de prazer Eu venho porque eu Não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a beber Já você É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixar tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu negaria Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida Que chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a prova d'água Hoje você me vê assim E toca de calçada Só que a mal dá muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Santo 15 Me lhe sai Hoje você me vê assim E toca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a prova d'água Hoje você me vê assim E toca de calçada Só que a mal dá muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 Me lhe sai Hoje você me vê assim E toca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava Hoje você me vê assim E toca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava 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 E não me apedrejava